O município de Monte Alegre vai ser sede do primeiro distrito industrial do Agreste. A previsão de criação de 4 mil empresas anima a população da cidade, que tem 25 mil habitantes. A notícia de um distrito industrial em Monte Alegre está enchendo a população de esperança. Com uma carteira de trabalho nas mãos, esse vigilante está procurando emprego. Estou fazendo um curso de vigilante para conseguir um trabalho, se Deus quiser. Se for por aqui, melhor ainda, né? Porque eu já estou em casa, porque eu moro aqui mesmo, entendeu? Deise é estudante de direito e também espera uma chance de trabalho em Monte Alegre. Eu estou estudando direito, então eu espero realmente que tenha uma oportunidade, uma proposta boa de emprego para mim. Dos 25 mil habitantes de Monte Alegre, poucos trabalham na cidade. A maioria tem emprego em Natal, ou simplesmente não tem emprego. Uma realidade que pode estar com os dias contados. Mais de 20 empresas vão assinar no próximo dia 14 um protocolo de intenção para se instalarem no Distrito Industrial. E este Distrito Industrial já contemplará inicialmente um benefício de oferecer cerca de 2 mil empregos diretos já no dia da sua inauguração. E a expectativa é que possamos chegar em até 4 mil empregos nesse projeto do Distrito Industrial. Isso viabilizará uma quantidade de empregos indiretos, ampliando a receita do município. A área onde as indústrias serão instaladas terá 190 lotes distribuídos em 200 mil metros quadrados. Entre os atrativos estão os incentivos do Programa de Apoio à Atividade Industrial do Governo do Estado, o PROAD. A menos de 40 quilômetros de Natal, Monte Alegre faz parte da região metropolitana. Mas, por ser no semiárido, tem condições especiais. Enquanto outras cidades têm um desconto de até 60%, nós temos de 75% o desconto do PROAD. Isso é uma diferença de 15% que representa muito no faturamento de qualquer empresa. Para mudar o cenário do desemprego na cidade e atrair mais empresas, a Prefeitura também aposta na redução da carga tributária. A indústria que se instalar no Distrito de Monte Alegre e gerar mais de 500 empregos poderá ter um desconto de até 60% no ISS. O Imposto sobre Serviços. Os atrativos conquistaram o Joacir. Ele vai levar para o Distrito Industrial uma distribuidora de produtos veterinários e de ração. Eu vejo Monte Alegre como uma boa oportunidade, principalmente pelo que está sendo oferecido, com a carga tributária sendo reduzida, o incentivo fiscal. Então, reforçando e corrigindo o que eu falei anteriormente, são 20 presas e 4 mil novos postos de trabalho.